Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. E pessoal, Zé Ricardo não é mais o técnico do Vasco. O profissional pediu demissão na manhã deste domingo e informou que aceitou uma proposta do Shimizu S. Pulse, do Japão, segundo apurou o G. A decisão pegou os dirigentes de surpresa, e os jogadores já foram comunicados. Segundo o comunicado do clube no site oficial, o auxiliar Kleber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras também saem, e os próximos treinamentos serão comandados por Emílio Faro e Daniel Félix, ambos da comissão permanente. O presidente Jorge Salgado foi chamado pelo gerente de futebol Carlos Brasil nesta manhã para se reunir com o treinador e ouviu que a decisão tinha caráter irrevogável. O comunicado acontece na véspera da viagem para Recife, onde o Vasco enfrentará o Náutico na próxima terça. O Vasco ficou surpreso com a situação, muito em função do que aconteceu nas últimas semanas. Zé Ricardo sofreu pressão nas primeiras rodadas da Série B, mas teve respaldo da diretoria e dos atletas. Segundo uma pessoa ligada ao clube, foi uma decisão extemporânea. O domingo será de trabalho para o departamento de futebol, que se reunirá ao longo do dia para pensar em prováveis nomes para assumir o comando do time. A confiança é que o coordenador técnico Eduardo Úngaro vai ajudar o grupo a passar pela transição. O treinador se despede de São Januário em sua segunda passagem, com 12 vitórias, 8 empates e 5 derrotas em 25 partidas. No Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama está invicto e está na zona de acesso para a Série, ocupando a quarta colocação, 4 pontos à frente do quinto colocado, com 4 vitórias e 6 empates. Em comunicado oficial, o Vasco da Gama agradeceu e desejou sucesso ao treinador e sua equipe na sequência de suas trajetórias. Diga nos comentários o que você achou desta saída de Zé Ricardo, e qual treinador poderia vir para o Vasco agora. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!